TV Câmara Informa Acontece até o dia 30 de outubro a campanha de vacinação contra o HPV. Eu estou aqui com a Alessandra, ela que é responsável pela sala central de vacinas do município. Alessandra, conta pra gente, quem pode estar tomando a vacina contra o HPV? Todas as meninas nascidas a partir de 1 de março de 2001 e as meninas de 9, 10 e 11 anos. As meninas nascidas a partir de 1 de março de 2001, elas vão estar sendo contempladas a partir desse ano, podendo completar o esquema que já havia sido o ano passado e também iniciar. O pai, o responsável, que quiser saber sobre o serviço, onde ele tem que procurar? Na realidade, essa campanha é uma parceria entre a escola e a unidade básica. Então, quem faz essa procura é a unidade em contato com a escola. A escola manda uma lista nominal pra unidade, ela separa, agenda o dia e vai até a escola vacinar essas meninas. Lá na escola, só não vão receber a vacina, aquela em que o pai não autorizou tomar dentro da escola ou por algum outro motivo que não deixe a menina tomar lá. Aí, neste caso, elas também podem estar procurando as unidades básicas de saúde. Qual a importância de tomar essa vacina contra o HPV? Bom, essa vacina, ela protege contra o câncer de colo de útero. Esse vírus, ele é transmitido através da relação sexual. Então, elas estarão protegidas contra os quatro tipos mais graves e o HPV. Obrigada, Alessandra. Daniela Bueno para o TV Câmara Informa.